Hoje a nossa equipe leva você para uma viagem à usina de Itatinga, uma experiência que traz histórias, curiosidades e expectativas para o futuro. A viagem ao passado começa às margens do rio Itatinga, em Bertioga. O barco da CODESP conduz os visitantes pelas águas tranquilas do rio Itapanhaú. A travessia é a mesma há 100 anos, iniciada pelos desbravadores da usina. A segunda etapa do nosso trajeto é feita neste trenzinho puxado a trator. Pela frente são 7 quilômetros de extensão. Quem nos acompanha no passeio é o coordenador de Itatinga, o engenheiro Itamar. Com 22 anos de casa, ele conta com detalhes como foi o desafio de erguer a obra considerada inovadora para a época. Toda a parte de infraestrutura mecânica, equipamentos mecânicos, hidráulicos, foi fundido, tubulação, as turbinas, Pelton, na Alemanha, pela Voit. Uma obra de uma infraestrutura muito difícil, que é um local de difícil acesso, e que na época foi um empreendimento muito grande. Os trilhos cortam o silêncio e trazem à tona a paisagem rica em vegetação da Mata Atlântica. 30 minutos depois, e estamos na Vila Inglesa. Construída no início do século, por aqui o tempo parece não passar. As 70 casas permanecem intactas desde a fundação. Na minicidade tem tapela, escola, hospital e até a primeira locomotiva do Porto, mantida em exposição. Esse transporte lá do Portinho, nesses 7,5 km de linha a ferro até aqui a usina, era a locomotiva a vapor. No caso, essa locomotiva Itapema, trabalhou aqui muitos anos, transportando isso desde a construção da usina. Seu Manuel é um dos moradores típicos. Ele chegou aos 21 anos de idade. Hoje, tem 68. No coração, o ex-carpinteiro acumula saudade e parte da memória do povoado. Na época, éramos uma média entre adultos e crianças, era uma faixa mais de 400, 450 pessoas, as casas lotadas, serra. A usina de Itatinga está situada no terreno da antiga fazenda Pelas, comprada em 1902 pelos empreendedores Cândido Gafré e Eduardo Gingli. A obra começou em 1904 e foi inaugurada em 10 de outubro de 1910. A partir desse momento, o Porto de Santos passou a ser o único no Brasil a ter geração própria de energia. O Brasil precisa conhecer uma usina que tem 100 anos, que vem atendendo ao maior estado, o estado mais importante da nação, e atendendo ao porto que é a porta de entrada e saída de mercadorias deste país. Portanto, Itatinga é muito mais do que, às vezes, nós temos o conceito que possa representar para a nossa comunidade. A primeira instalação da usina é a Casa de Força. Nela ficam as máquinas que produzem energia. Para entender como funciona o processo, é preciso recordar as aulas de física da escola. Em resumo, a água do rio chega por estes cinco tubos e passa por esta turbina. A pressão d'água faz com que a roda gire a uma velocidade de 514 rotações por minuto. Pelo menos 80% de toda a energia usada no caissantista é gerada aqui. Inclusive, na época, como ela foi uma usina superdimensionada, ela forneceu energia elétrica para os municípios, tiraram as cidades da região. Em 1907, forneceu até uma crise de energia de São Paulo, os 500 quilowatt diários para a capital, em 1927. E durante um bom tempo, ela tinha energia mais que suficiente, a ponto de poder ficar com uma máquina parada em manutenção que não tinha problema de fornecimento. Agora, vamos embarcar nesse veículo puxado por cabos e subir a uma altura de 640 metros. É lá que fica o início da tubulação adutora e a câmara d'água. A sensação é de estar numa montanha russa. A inclinação chega a 35 graus. Ajustes nos cabos são feitos a toda hora com um pedaço de madeira. São 40 minutos de pura adrenalina. Eu já tinha vindo Itatinga, mas não feito esse passeio, né? Essa subida é muito emocionante, dá uma sensação de estar indo para a altura, né? A paisagem é magnífica e é uma pena que não seja usado para turismo, né? Depois de um dia inteiro de aventura, nossa última parada é nos tanques. É aqui que a água da represa descansa, antes de correr pela tubulação, serra abaixo e gerar energia. Nós temos 6.600 litros por segundo de água nos cinco tubos. Isso considerando a vazão máxima que gera os 15 mega. E agora, prestes a completar 100 anos de existência, o momento é de comemoração e de planejar as novas metas para o futuro. Dentro da própria usina, nós vamos trocar todos os painéis, que hoje são painéis eletromecânicos de controle, para painéis digitais. De forma da maior confiabilidade ainda ao sistema lá da própria usina. Devemos fazer a transposição do canal entre a margem direita e a margem esquerda, que hoje é com linhas aéreas em duas torres de mais de 90 metros de altura, por cabos passando por baixo do canal de navegação, com toda uma facilitação do ponto de vista de manutenção. E além disso, como um grande empreendimento, nós estamos trabalhando junto com a CPFL, para que em um horizonte de até dois anos, nós possamos sair dos atuais 23 megawatts de capacidade de fornecimento para o porto, entre CPFL e CODESP, para 35 megawatts, gerando condições de que o porto possa se beneficiar inicialmente de capacidade de energia para o sistema portuário brasileiro. Legenda Adriana Zanotto